Câncer! A espiritualidade, minha cigana, eu, queremos falar com você. Já deixo aqui embaixo a sua gratidão ao universo pela mensagem recebida. Gratidão, universo, pela mensagem enviada a mim. Homem ou cigano, pra quem quer consulta, pra saber sobre a sua vida, sobre a sua vida, sobre você, sobre o que tá te angustiando, é só clicar depois desse vídeo aqui na foto, vai pra bio, na bio tem um link, tá? Normalmente eu atendo no mesmo dia, no mais tardar, no dia seguinte. Dificilmente eu não atendo no mesmo dia. Lírios e pássaros. Olha, meu amor, eu vou te falar uma coisa. Você é uma pessoa suficientemente madura pra saber entender os recados, os avisos que o universo, que a espiritualidade dá pra você. Aqui tem uma pessoa que você precisa dar a Deus, que você precisa tirar da sua vida. Pra alguns aí já aconteceu, porque afinal de contas, houve o que em relação a essa pessoa? Essa pessoa é um homem, Carol? Não. Aqui hoje pode ser homem ou mulher. Pode ser no amor, pode ser na amizade, pode ser uma pessoa do trabalho, pode ser o que for. Mas não é necessariamente um homem. E não é necessariamente um amor. Pra um será, né? O amor, o outro não. Então, essa pessoa... Teve alguma história, alguma coisa em torno dessa pessoa? Em torno de você? Alguma fofoca, alguma intriga? Ou alguma conversa? Ou, tá? Chegaram pra falar pra você alguma coisa a respeito dessa pessoa? Que você precisa tirar essa pessoa da sua vida. Essa pessoa não vai te fazer bem. Não te faz bem. Alguns aí descobriram coisas que não são... Coisas ruins, né? Descobriram traição, descobriram coisas ruins. Pode ter certeza que a espiritualidade tá com você. Nessa aqui, em... Desculpa. E em tudo. Ai, meu Deus, quase que não sai, gente. Desculpa. E em tudo. Sempre. Hoje, agora e sempre. Mas você precisa finalizar esse ciclo com essa pessoa. Finalizar mesmo. Caso seja familiar, parente e tal. Que não pode, né? Mantenha uma distância segura. Porque essa pessoa não te faz... Um, um, um... Um, um, um... Um, um... Um, um... Um, um, um... Um, 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 um... Um, 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 um...